Olá, eu estou aqui pintando uma linda rosa em duas cores. Eu tenho aqui a tinta vitro na minha paleta de cores, um tom rosa. Os tons de rosa, o amarelo, o ouro e o branco. Então, eu estou usando essas cores. Depois, eu vou passar de forma bem irregular primeiro essa tinta na minha superfície aqui do meu desenho. Gente, esse desenho aqui, eu fiz ele livremente com um marcador de texto. Eu fui experimentar essa opção para poder fazer o meu desenho na porcelana. E eu achei excelente a ideia, eu gostei, experimentei e gostei do marcador de texto para arriscar. E ficou muito bom, porque ficou bem visível o meu desenho aqui, tá bom? Eu gostei muito desse resultado. Então, eu estou usando um pincel chato, como vocês estão vendo aqui, a tigre, esse número 1898. Então, aqui eu já fiz um fundo escuro na minha rosa, né? Vou passando aqui as minhas pinceladas, vou marcar o meio da minha rosa primeiro aqui. E eu vou com suave espicelada, fazendo o miolinho da minha rosa. Então, aqui eu gosto de começar pelo miolo, porque me centraliza naquilo que eu quero fazer. Então, aqui eu sempre pego um pouco de rosa e um pouco de branco, para ficar melhor na hora de eu desenhar as minhas pétalas. Então, eu vou assim, uns lugares vão estar mais claros, outros mais escuros, nas minhas pétalas. Porque a pintura, ela tem sombra, né gente? Então, eu viro aqui o meu pincel de cantinho e vou desenhando a minha pétala. Eu vou fazer aqui os realces, né? A iluminação das pétalas das rosas, umas bem pequenininhas assim, tá? Porque, olha que lindo ficou. Então, agora eu vou pintar a minha rosa branca. Vocês vão perceber que fácil pintar essa rosa branca. O amarelo aqui está meio endurecido, então eu vou diluí-lo. Posso diluir com o meu retardador, tá? Essa tinta. Desde que eu use pouco retardador, faço uma tinta cremosa, viu? Uma tinta com aspecto de, assim, um creme bem leve, tá? Porque, senão, eu vou estragar a minha tinta se eu deixar ela muito líquida. Então, eu vou usar uma cor muito pouca aqui do meu amarelinho. Basicamente, só no miolo, tá? E eu sempre molho, gosto de molhar o meu pincel no retardador. Pra mim fazer as cores que eu preciso trabalhar. Agora, aqui eu vou fazer, gente, um tom de cinza. Esse tom de cinza, eu vou fazer o fundo da flor branca, tá? É um cinza com um pouco de lilás. E vou estar trabalhando essa cor aqui. Que me permite, depois, eu trabalhar por cima. Vou fazer aqui bem devagar, pra vocês perceberem. De que forma eu uso essa tinta vitro, né? Ela tá um diluído cremoso, tá? Então, eu consigo, com essa tinta, fazer... Uma rosa aqui. Essa rosa, ela tá aberta, tá bom? É uma rosa aberta. Hoje, tá um pouco quente aqui, então, a tinta, ela tende muito a secar. Então, você tem que ficar sempre atento, né? Na parte... Eu vou tonalizar, tá vendo que eu tonalizo aqui. Faço uma parte escura, né? Mais escurecida, do fundo da minha rosa. Minha rosa, ela tá de frente, tá? E eu vou estar trabalhando aqui agora, já clareando essas pétalas. Então, eu venho aqui, com o meu branco, com suaves movimentos, fazer... As minhas pétalas. E eu posso direcionar a minha pétala, tá? Porque eu sou livre, né? Pra fazer as pétalas na direção que eu quiser. Eu sempre coloco as duas cores, um pouco do fundo do que eu tô usando, né? A cor um pouco mais escura. O pincel e o branco junto. Por quê? Porque isso me permite eu não borrar a minha pintura de uma cor que vai... Se eu colocar o branco de uma vez, até posso colocar. Daqui a pouco vocês vão ver eu realçar essa flor. Mas, eu primeiro tonalizo essa flor com as cores do fundo, com um pouco de branco. E eu vou aqui colocando a cor que eu estou trabalhando junto com esse branco. Então, eu faço uma mesclagem, né? Então, aqui eu já vou realçar a minha luz, das minhas pétalas, pra elas aparecerem, tá? Gente, isso aqui pode ser trabalhado no vidro, tá? Porque, como é uma tinta vidro, a proporção é igual que você vai usar no vidro também. Aqui eu tô na porcelana, né? É claro que é uma peça que você precisa ter um cuidado na hora de usá-la. Porque ela é uma pintura somente colocada aqui, ela fixa, né? Tem uma fixação boa. Mas, no entanto, ela é uma pintura, né? Não pode ficar esfregando materiais abrasivos, materiais corrosivos, né? Ásperos, assim. Então, fica uma pintura que dá muito bem pra usar durante muito tempo. Vocês podem, até porque, se não, não pintarem o vidro, né, gente? Porque o vidro, né, é algo que a gente usa também o resto da vida, tá? E se você souber usar, nossa, eu penso que vai durar a vida toda. Só precisa saber usar, tá bom? Então, olha que bela que ficou, né, a minha flor, a minha flor aberta, né? Então, aqui, aconteceu que eu vou juntar essa pétala aqui dessa flor que me sobrou um espaço aqui, tá? Certo? E agora, eu vou estar aqui com uma cor verde pra mim trabalhar a pintura das folhas, tá? Eu estou limpando o meu pincel com um pouco de retardador porque isso faz o meu pincel ficar mais compacto, maleável. Então, eu gostei dessa proporção, né, de estar usando. Então, eu vou misturar aqui, fazer um verde, gente, bem clarinho, tá? Vou estar usando um pouco também do azul, do branco, do verde. Vou fazer meio um tom cinza ex-verdeado, tá? Então, assim, a gente pode criar as nossas cores também com essas tintas, tá bom? Fica assim, maravilhoso. E a textura da tinta, você vai sentindo no seu pincel, né? Nos seus olhos, você vai vendo, né, como que a tinta, ela vai, né, ganhando uma forma, uma textura que dá pra trabalhar. Então, quando você aplica aqui na peça, você já sente, ó, se ela deslizou legal aqui. Então, ela tá numa textura muito boa. Então, aqui eu vou só preencher a minha folha, gente, a roda já pintei, né? Vou preencher, vou fazer aqui o movimento aqui da folha, se eu quiser também, tá? Tá? Que é livre aí, pra criar a sua folha. Tô usando aqui o branco com um pouco de azul e um pouco de verde oliva. Isso tem na tinta vidro, tá? Você mescla as suas cores da forma como você desejar. Vou virar aqui, pra vocês estarem vendo, né, essa pintura bem... Eu devo sempre começar a pintar a parte de trás. O meu desenho que está atrás aqui, no caso, essa folha, né, ela tá atrás aqui. Então, como a minha tinta tá secando, eu sempre estou colocando... Vou clarear a minha folha aqui, clarear essa também, tá? Eu sempre estou diluindo ela, se vocês perceberem. Vou fazer essa aqui bem mais clarinha, dá um contraste, né, de cores. Eu gosto muito do contraste, das cores. Eu acho muito bonito, né? Então, aqui eu tô usando um pincel chato, tá? Pra fazer essa folha. Tô, assim, virando, né, com um pouco de dificuldade pra minha câmera aqui poder pegar esses detalhes que eu tô fazendo aqui pra vocês. Então, assim, na pintura, você pode criar... Ah, eu tenho que fazer uma folha perfeita e tal, né? Ah, tem que ficar bem idêntico à folha, né? Cheio de nervurinha e tal. Não. Você faz a sua folha. Você pode fazer a sua folha da cor até que você desejar. Não sei se vocês já observaram a rosa, ela tem esse contraste de cor, né, demais. Tem folhas, vinhos, tem sépia, tem ela um verde bem clarinho. Então, depende muito até da adubação dela. Às vezes a gente encontra folhas de rosas, né, verde bem escuro. O normal dela é um verde bem escuro. Mas quando ela tá nascendo, ela fica um vinho, um vinho bem escuro, né? Depois ela vai dando um contraste bonito, né? Tem umas folhas, depois tem umas clarinhas, umas menorzinhas. Então, a gente pode mesclar, pode colocar a sombra da sua flor na folha, que fica muito bonito. Se eu colocar aqui um rosa, né, vai ficar muito bonito a minha flor, minha folha, né? Colocar um pouco de rosa também. Colocar aqui mais rosa aqui na minha paleta. E vou tá trabalhando um pouco de rosa aqui na minha folha, né? Você pode tá colocando um pouco de cor, né, na sua folha, tá bom? Ah, tô colocando cor, né, por cima aqui. Gente, pode fazer isso sim. Desde que você esteja usando pouca tinta no seu pincel, tá? Você pode fazer. Com o retardador, ela realmente demora um pouco mais pra secar. Então, você fica mais livre pra criar o seu desenho. Você pode ir com calma, trabalhando. Se você errar, pega um palitinho com algodão, cotonete. Tira, calmamente, com muita delicadeza, com muito amor. Fala que pintar é um ato de amor. Gente, é muito gostoso fazer isso aqui, ó. Maravilhoso. Assim, olha como ficou. Ficou umas folhas mais escoras, né? Ficou uma folha mais clara. Mas, o legal é que eu tenho esse contraste das minhas cores na pintura, certo? Na verdade, aqui, eu acabei errando a minha folha, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Tá bom isso acontecer, né, gente? Porque aí, você pega o seu palito aqui. Eu vou limpar essa folha. Eu não gostei dela. Achei ela muito escura, então, eu vou tirar ela, certo? O que eu ia acontecer? Porque você vai ver como que eu vou aqui, ó. Lá onde eu tenho a divisa da minha flor. E vou tirando, tá? Porque vou girando aqui o meu palito. Eu não gostei, né? Achei que não ficou legal. Ficou. Acabei passando mesmo muita tinta também, que não é legal também, certo? Então, aqui, eu fiz a minha limpeza, tá? Se você quer limpar um pouco mais, pega outro palito limpinho, com algodão limpinho, tá? E faz aqui, de novo, esse processo, tá bom? Então, pronto, né? A minha folha, né, eu consegui fazer. Olhar o meu pincel aqui, de novo, no retardador. E vou tentar fazer, novamente, uma folha bem clarinha, tá bom? Vou fazer essa folha aqui. Na verdade, eu vou precisar agora de um pouco mais de branco. A minha tinta já tá misturada. Então, como eu já havia misturado ela, não há necessidade de eu ficar misturando toda hora. Como eu já tô aqui há pouco tempo, né? Então, eu vou misturar aqui, novamente, o meu branco, o meu pouco de rosa aqui. Um pouco de azul, um pouco de verde. Vou fazer a minha cor, certo? E vou aplicar. Ah, você vai fazer sem riscar? Ah, eu vou aqui no lono da minha folha, tá? Não tem perigo nenhum. Eu já sei como que eu quero a minha folha. Ela estava exatamente nesse lugar, que eu quero ela aqui, certo? Então, eu vou fazer a minha folha aqui nesse lugar. Tá bom? Pronto. Colindo a minha folha novamente, tá? Então, agora, a gente vai passar pra parte de fazer os caulezinhos, né? Os talinhos dessas folhas. Então, eu vou misturar um pouco de verde e oliva aqui. Vou pegar o rosa. Vou fazer uma cor que é um sépia escuro, tá bom? Vou pegar um pouco do meu preto, que tá aqui também. Verde, preto. Eu gosto de fazer um sépia que vai um pouco de vermelho. Vai verde, vai preto, mas vai vermelho. Vermelho é um tom de rosa escuro, porque, na verdade, a cor sépia, ela é um marrom escuro, mas ela é feita com um pouco de vermelho, certo? Eu acho que é assim, né? Eu penso que é, eu gosto assim. Ó, não ficou bem diluída a minha tinta, tá? Pra fazer talinho, é necessário fazer uma diluição melhor dessa tinta. Então, o que que a gente faz? Vou começar o processo de novo, porque eu errei aqui, né? Vou fazer de novo. Tá bom? Vou misturar uma escura aqui. Bastante retardador, porque a minha tinta aqui já deu uma secada. Mas ela secou assim, ela ficou grossa, ela não ficou uma tinta ressecada que não dá pra usar, né, gente? Então, eu já misturei aqui a minha tinta, certo? Vou pegar já um pouco dela com o branco também, porque ficou uma tinta escura, né? Muito escuro, então, eu gosto de misturar um pouco de branco. Eu vou muito calmamente fazendo aqui os meus talinhos, olha como fica super delicado. Fica super delicado, né? E aí, fazer os talinhos, você tem que ter muita paciência, muita calma nessa hora, porque é uma pintura porcelanizada, porcelanizada na porcelana. Porcelanizada na porcelana foi ótima, gente. Adoro. Então, é legal, né, a gente ter esse papo, assim, de ficar talando, né? A outra coisa que aconteceu aqui, o meu risco do meu talinho ficou grosso, tá? Quando isso acontece, eu tenho a opção rapidamente de tirar, né, de estar corrigindo isso, certo? Então, aqui, geralmente eu faço isso bem rápido, mas quando eu tô filmando aqui pra vocês verem, né, Novamente, aconteceu aqui, sai bastante tinta, olha aí, olha isso. Então... Eu vou corrigir, né, fazer essa correçãozinha aqui. É o que eu tô fazendo aqui, porque eu quero que vocês vejam o talos que eu vou fazer agora. E sempre que eu pego a tinta no pincel, o filete, gente, posso usar o line? Pode, pode usar o line também. Mas, eu uso os dois, tá? Então, eu quero ver aqui, que vocês vão ver, eu fazer essa parte aqui, ó, do caulezinho da rosa, tá? Porque a gente tem que fazer uns espinzinhos, tá vendo? Nesse caule. E aí, eu fiz um entortadinho aqui. Porque fica bem natural, né, fica o movimento, fica o talo realmente como ele é, né? Toda vez que tiver um excesso, é bom tirar, tá bom? Lembrando que a minha rosa, ela tem uns espinzinhos, tá? Eu posso vir e puxar o espinzinho, ou eu posso fazer simplesmente isso, tá? Então, aqui, tem outro talo que eu fiz aqui. Olha que perfeição ficou, né, a minha, meu desenho, a minha pintura. Então, assim, se você sentir necessidade de fazer um leve escurecido, um contornozinho, fica legal. Porque vai dar um realce a mais, vai ficar mais natural, né, mais real o seu desenho, tá bom? Tá dando pra perceber como ficou lindo esse desenho? Tá dando pra perceber como ficou lindo esse desenho?